Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil Mundi Up. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa Saga com a Luz. Esse é o 29º episódio aí na nossa Saga com a Portuguesa, galera. E os jogos de hoje vai ser... Temos os jogos de hoje aí contra Ponte Preta, Oeste, Ponte Preta de novo pela Copa do Brasil. Teremos jogos contra o Juventude e o Atlético Goianiense, galera. Contra o Atlético Goianiense encerra aí o episódio de hoje, beleza? Hoje vamos ter aí a semifinal da Copa do Brasil e também vamos ter algumas contratações aí. Eu andei observando aí, mano. Agradecer aí o Gorilla MMG, mano, que deu várias dicas aí de contratações. Eu andei observando os jogadores, alguns são muito caros, né? Outros já se aposentaram, né? E agradecer também aí ao Jean Foot Games, que deu a dica aí do Cabrini, né? Do Ipiranga, mano. Bom jogador, mas o over dele é um pouco baixo, né? E agradecer também ao Emanuel BRFF, mano. Pela dica do Robinho aí do Cruzeiro, né? Como ele é um pouco velho e também eu não encontrei ele aqui no meu time do Cruzeiro. Possa ser que ele deve estar no atual, no mais atualizado, né? Esse aqui meu é um pouco mais antigo. Mas, galera, eu andei pesquisando aqui alguns jogadores, né? Alguns jogadores aqui, eu olhei um zagueiro, olhei um goleiro. Olhei um zagueiro e olhei um goleiro, mano. É, possivelmente vai ser a contratação de hoje. Mas antes de começar as contratações, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho pra estar recebendo novas notificações e passe nos nossos canais parceiros, link na descrição. Beleza? Eu vou revelar aqui agora os... Os dois jogadores aí, né? Que eu fiquei de olho aí, né? Que eu vou tentar contratar aí pra zaga do lado esquerdo. Eu vou tentar aqui o... Lado esquerdo, a gente vai reformular um pouco. 16 a 25. Ele está à venda, né? É o Lucas Halter do Atlético Paranaense, galera. Ele tem 22 anos, né? Tem 12 gols na carreira. Ele está avaliado em 11 milhões. Ele vai ser o cara que vai ajudar a gente aí a tentar, né? A vaga Série A aí do Campeonato Brasileiro. Já vamos estar contratando ele aí. Lucas Halter, mano. Beleza. Vamos estar comprando. Não deseja... Ah, mano. Eu devia ter olhado isso antes. Não deseja se transferir. Mas eu tenho uma outra opção, mano. É o Pedrão. Pedrão aí do Airtrack Frankfurt. Vamos tentar ele aí. Espero que ele queira vir pro nosso time. Cadê? Cadê o Lucas Pedrão? Vamos ver se ele aceita, mano. Beleza. Lucas Pedrão aí é o novo reforço aí. Já que o... O Lucas... Lucas Halter aí não quis vir, né? Beleza. Bom pra ele, né? Azar pra ele. Que pelo menos a gente economizou um pouco de grana. Agora vamos pro goleiro, mano. Muita gente me pediu um goleiro aí. Um novo goleiro aí. E eu tenho um goleiro aqui já em mente. Né? Ele está à venda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ele está... Ele é um pouquinho mais velho, né, mano? E é o John, mano. É o John dos Santos aí. Ele tem 58 de força aí. Tem 27 anos e está avaliado em 9 milhões e 900, né? Vai ser aí o goleiro aí da... Da portuguesa aí vindo diretamente do Santos aí, mano. Vamos tentar contratar. Não deseja se transferir. Oh, meu Deus. Ah, não. Eu não contava com isso. Pra outro goleiro. Vamos dar uma olhada em outro goleiro então, né? Já que ele não quis vir. Deixa eu ver aqui o que temos aqui de opção. Deixa eu ver de 31 a 50. Vamos procurar aqui. Tem o Saulo do Botafogo, tem 27 anos. João Lopes do Fluminense. Eu quero um BR, né, mano? Eu quero um goleiro BR, né, mano? É... Vou tentar contratar esse Saulo aqui, mano. Mesmo ele tendo 27 anos, ele pode vir aí pra ajudar aí o elenco. Beleza? Seja bem-vindo aí, Saulo. Beleza? Com isso sobrou 15 milhões aí em caixa. Sobrou 15 milhões aí em caixa. Eu tô querendo um lateral direito, mas eu não vou tentar contratar um lateral direito agora, né, mano? Não vou tentar contratar um lateral direito agora, porque senão a gente vai torrar toda a nossa grana, né, mano? Tem um volante também que eu andei... andei... fiquei de olho, né? Volante pela direita. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu acho que eu vou estar trazendo esse volante, mano. Ele tá avaliado em 6 milhões e 900. Vamos lá, vamos atrás dele aí. Vamos atrás dele aqui. Vamos aqui no meio de campo. Lado direito. 51 a 70. 16 a 25. A venda, mano. Ele é argentino, mano. Deixa eu ver aqui o nome dele. É Jaretmo Romero. Jaretmo Romero. Aqui, ó. Não, ele é mexicano, mano. Nossa, totalmente errado o que eu coloquei aqui. Ele é mexicano. Ele tá avaliado em 6 milhões e 900. Vamos lá. Tá indo atrás dele aí. Vamos ver se ele... Quer vir pro nosso clube, né, primeiro. Vamos aí. Beleza. Mais uma contratação aí chegando pra Lusa, né? Mais um volante aí. Um bom volante aí. Agora fez duplo aí com o Ramon. Bons volantes. Eu vou tá vendendo o Léo Souza. Eu vou tá vendendo o Léo Souza. Beleza. Foi lá pro Boa Vista. Seja feliz lá. O... O Michel Alberto também eu vou tá vendendo. Que não vira. A gente tá com 3 goleiros. Foi lá jogar no Londrina. Beleza. Esse é o time, né? Deixa eu ver aqui. Acho que um zagueiro também eu vou tá vendendo. Deixa eu ver aqui. Tá o Pedrão e Castileiro. Esquerdo, direito. Eu vou tá vendendo aqui o Ronaldo Silva. Beleza. Foi lá pro Botafogo de São Paulo. Beleza. Fechamos aí a contratação, né? Fechamos aí as contratações aí da Lusa. E bora pro jogo. Bora pro jogo. Espero que vocês tenham gostado aí das contratações, né? Contratamos o Saulo Pedrão. O Pedrão tem um over de 60 aí. Tá com 25 anos. É experiente, né? E contratamos mais um jogador aí pra volância. O Jared. Romero. Vou chamar ele de Romero, né? Que é mais fácil. Depois eu vou tá dando uma olhada em outros jogadores aí, mano. Eu tenho várias opções aqui pra contratar. Mas eu não vou contratar agora. Vamos ver se a gente passar de fase na Copa do Brasil. Vamos tentar contratar, né? Um meio ofensivo aí mais forte, né? E vamos tá montando aí o elenco da Lusa, né, mano? Tá montando o elenco da Lusa aí. Pra tentar brigar lá em cima, lá, mano. Eu também tenho um lateral de olho aí. Tô de olho no Kelvin. Né? Ele é um bom lateral. Ele tá valido em 13 milhões. Tem 21 anos. Tem 21 anos. É BR. Beleza? Sem mais delongas. Agora vamos pro jogo. Vou tá salvando aqui. Antes de ir pro jogo. Vamos que vamos. Que é decisão. É decisão aí. Contratamos bons jogadores. Contratamos bons jogadores aí pra Lusa. Vamos tá escalando aqui o elenco no famoso 4-4-2. Vamos aí tá jogando no 4-4-2. Estreia aí de Saulo. Pedrão. E Romero, né? A estreia aí desses caras aí. Vamos tá jogando de branco. Beleza? Sem mais delongas. Pra cima deles. Começa o jogo aí pra Portuguesa e Porte Preta. Rafael Furtado abre o Pacal aí pra Lusa. Nunca me der. Romero faz 2x1. E o Darley diminui pra Lusa aí. Vamos que vamos Lusa. É sempre bom estrear com gols, né mano? O Romero aí fez o seu gol aí. O Volantão aí adquiriu de recentemente aí da Lusa, né? Vamos lá. Tivemos 7 de finalização, 9 de desarme e 11 passes errados. Estamos com 48% de posse de bola. Vamos que vamos. Partiu pro segundo tempo, mano. Pra cima deles, Lusa. Vamos lá. Matheus Vargas faz 3x1 pra Lusa em cima da Porte Preta no calendário. Vamos que vamos, Lusa. Vamos lá. Vamos manter os pés no chão. 3x1. Resultado muito importante. E a Porte Preta diminui no finalzinho. Aos 43 minutos do segundo tempo. Brian Mascarenha diminui aí. Foi substituído e meteu o gol, né mano? E tomou o cartão amarelo. Vencemos aí o primeiro jogo aí da semifinal da Copa do Brasil aí. E o Santos perdeu o primeiro jogo aí pro Flamengo. Gol de Rodrigo Caio, né? A gente tivemos 48% de posse de bola. 15 finalização. 20 desarme e 19 passes errados. Beleza. Tá aí a Copa do Brasil se desenhando, hein? Vamos que vamos. A Lusa saiu na frente. O Flamengo também saiu na frente aí no seu jogo aí contra o Santos. Beleza. Vamos tá avançando aqui. E temos o jogo contra o Oeste aí. O Oeste é o sexto colocado aí no campeonato. Tem um bom time. Tem um bom elenco. Tá aí, né? O time do Oeste. Eu vou tá salvando aqui. Nós é o atual segundo colocado no Campeonato Brasileiro da Série B. Com a Lusa. Vamos lá. Muitos jogadores voltando aí de suspensão, né? E vamos lá, mano. Vamos dar uma olhada na classificação aqui. Tá aí, galera. Pra quem não viu aí o episódio passado. O Goiás vai liderando aí com 57 pontos. A Lusa vem em segundo com 53. O Atlético Goianiense em terceiro com 52. E o Náutico em quarto com 47 pontos. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí tá escalando aí o time da Portuguesa aí. Vamos tá jogando fora de casa. Vamos tá jogando no famoso 4-4-2. Simbora aí. O Ramon voltou aí de suspensão. O time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Danzelo. Ramon, Romero, Rogério na lateral e Ralf. Na outra, Pedrão e Castileiro. No gol, Saulo, mano. O Saulo aí vai ser o capitão do time, né, mano? Beleza, beleza. Sem mais delongas. Partiu! Começa o jogo aí pra oeste. E Portuguesa, Romero é expulso, mano. Aí não, né, Romero? Aí você me complica, mano. Vou tá colocando o Matheus Vargas aqui. Deixa eu tá vendo aqui o... Vou tá colocando... Deixa eu ver, deixa eu ver... Esse aqui é zagueiro. Vou tá colocando o Carlos aqui. Tá, vou colocar aqui. Beleza, fechou. Bora. Bora pro jogo. Boa! Vitão faz 1x0 pra Lusa. Vamos aqui, vamos Lusa! 1x0 aí pra Portuguesa. Aí Vitão também tomou o cartão amarelo. Faz o segundo gol. E o oeste empata o jogo, mano. Ah, mano. Esse descuido na zaga aí, gente. O oeste empatou o jogo aí em 5 minutos, mano. 5 minutos o oeste empatou o jogo, mano. Tivemos dois gols do Vitão aí. Um gol do Bruno Lopes e um gol do Edinho aí. Os dois gols aí aos 40 e quase no final do primeiro tempo, mano. Aí não, né, mano? Desacerto total do time. Beleza, vamos manter o mesmo elenco. Partiu. Começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e o oeste. Vamos que vamos, Lusa! Vamos lá, mano. Vamos tentar fazer o gol. Ah, Lusa. Vamos, Lusa. Vamos lá. Boa! Ramon, mano. Valeu! Ramon aí faz o gol aos 47 minutos. A assistência do goleiro Saulo, mano. Aí sim, mano. Ramon, meio de campo aí, fez o gol. Beleza, vencemos o jogo por 3x2 aí na Arena Barueri. Gols de Vitão. Dois gols do Vitão, né? E um gol do Ramon aí, mano. Tivemos 52% de posse de bola. 14% de finalização. 15% de desarme e 18% de passes errados. Com isso tudo, vamos ver a classificação. Aqui tá o Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos dar uma olhada no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí, galera. A Portuguesa diminui pra 2 pontos aí a vantagem aí do primeiro colocado. Vamos tá vendo aí o que aconteceu com o Goiás. Ele empatou com o Guarani, mano. Beleza, beleza. Vamos tá avançando. Não tamo chegando, hein, Goiás. Cuidado com nós. Vamos continuar avançando. Beleza, vou tá salvando aqui. É jogo contra a Pronte Preto. Jogo de volta, hein. Lembrando que a gente venceu o primeiro jogo. Vencemos aí o primeiro jogo da Copa do Brasil. Foi um bom jogo, né? Um bom resultado. Duas equipes gigantescas, né? De São Paulo. Vamos tá dando uma olhada aqui quanto que foi o jogo. Foi 3x2, mano. Em casa, a gente tem um gol, né? Um gol aí de vantagem aí contra a Ponte Preto. E vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos tá escalando aí o time. Vamos tá jogando de vermelho dessa vez. Vamos tá escalando o time no famoso 4-4-2. Beleza, o time que vai a campo é Vitão. Rafael Furtado, Matheus Vargas e Vinícius Sanucelo. Ramon, Romero, Rogério e Ralf. Pedrão e Castileiro. E no gol, Saulo, né? Vamos que vamos. Partiu. Sem mais delongas. Começa o jogo pra Ponte Preta e Portuguesa. E vamos que vamos, Lusa. Pra cima deles, mano. Vamos lá até agora 0x0 aí no jogo no Moisés Lucarelli aí. Pra 19 mil pessoas. Lucas Crispim abre o placar pra Ponte Preta. E fim de papo aí no primeiro tempo. Vamos lá, mano. Bora, Lusa. Vamos lá. Bruno Rodrigues aí faz 2x1. Vitão diminui aí. Vamos que vamos, Lusa. Boa, Vitão. Empata o jogo, mano. João Paulo vira o jogo pra Ponte Preta. E é pênalti, galera. Penalidade máxima. Eita, não. É desse jeito que meu coração não aguenta. Vamos pros pênaltis aí, mano. Pra decidir a vaga na grande final da Copa do Brasil aí, mano. Vamos que vamos. Bora. Partiu, mano. Partiu o Renato. Vamos ver. Perdeu. Boa. Vitão. Perdeu. Ah, não. Vitão não pode, né? Bruno Henrique. Perdeu também. Rafael Furtado. Gol. Boa. Vamos, Lusa. Anderson. Perdeu. Boa. Vamos. Vinícius Anocelo. Ah, não, mano. Não pode perder esses pênaltis, velho. Boa. Perdeu. Matheus Vargas. Gol. Passamos. A Lusa tá na final da Copa do Brasil, meu povo. Vamos que vamos, mano. E o Saulo pegou 4 pênaltis, mano. É isso mesmo, produção. 4 pênaltis pegado aí pelo Saulo, mano. O nosso goleiro contratado aí, mano. Eu acho que é o seu segundo ou terceiro jogo aí, se eu não me engano, dele, mano. Pela Lusa. E ele já faz história aí pela Portuguesa. E vamos que vamos. Vamos tá continuando aqui, mano. E é Flamengo, galera. Vamos tá enfrentando o poderoso Flamengo aí que venceu o Santos aí no Maracanã por 2x1, mano. Vamos dar uma olhada aqui se é isso mesmo. É isso mesmo, galera. Vamos tá jogando o primeiro jogo aí fora de casa e vamos decidir em casa no Carindé, hein. Vamos decidir a Copa do Brasil, a grande final aí, mano. Que jogo é esse, hein, amigos? Que jogo é esse? Vamos tá avançando. Mas vamos aí, né, mano? Vamos aplaudir o Saulo, né, mano? O Saulo aí que foi o cara do time, mano. Fez 4 defesas de pênalti aí contra a Ponte Preta, mano. Isso aí é inacreditável, velho. Porque geralmente quando a gente joga nos pênaltis, né, no Brasfoot, a gente sempre acaba perdendo, né, mano. Dessa vez aí foi ao contrário, mano. A gente ganhou. E conquistamos uma vaga na final, mano, na grande final. E com isso a gente ganhou uma boa grana, mano. A gente ganhou uma boa grana aí, mano. Dinheiro de premiação, 20 milhões. Vamos tentar investir cada vez mais no elenco da Luz aí, mano. Vou tentar botar em prática os jogadores aí que eu falei o nome, né? Que eu falei o nome. O Pedrão já foi contratado. Tá suave. O Romero também já foi contratado. Mano, a gente, vamos manter aí, vamos manter uma base do time. Vamos fazer um time bem interessante aí. E vambora, mano. E vamo que vamo que a Luz não pode parar, mano. Vamo que vamo que a Luz não pode parar. Bora lá, bora jogar contra o Juventude, mano. Vamo jogar contra o Juventude aí que tem um bom elenco. Tem um bom elenco aí. Vamo tá vendo como é que tá os artilheiros, né? O artilheiro aí do Campeonato Brasileiro da Série B, mano. O Negeba do Vitória é o artilheiro aí com 20 gols. Bruno José do CSA com 18. O Henrique Vaca aí do Atlético-Guaniense com 17. E o mais próximo aí é o Rafael Furtado com 11 gols e 24 jogos. Beleza, esses aí são os artilheiros. Vamo tá escalando aí o time da Portuguesa aí, mano. Vamo tá jogando em casa aí contra o Juventude. Vamo escalar o time aí no famoso 4-4-2. Beleza, a gente tem um abaixo aí, mano. Um jogador acho que tá suspenso. Beleza, o time que vai a campo é Vitão, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vitor Zanocelo, Ramon e Federico Justinho. Rogério e Ralf, Pedrão e Cateleiro. No gol, o Saulo, mano. O goleiro mito aí, mano. Pegou quatro pênaltis aí, mano, na semifinal aí contra a Ponte Preta. E beleza, partiu! Começa o jogo aí pra Portuguesa e Juventude aí no calendário. Vamo que vamo, Lusa! Jogador da Juventude aí já foi expulso, mano. Vamo lá, até agora 0x0. Vamo que vamo, Lusa! Apito hábito aí, fim do primeiro tempo. Vamo dar uma olhada aqui no elenco, né? Vamo manter, acho que mesmo... Mesmo time, né, mano? Não tem o que tirar, não, mano. A gente não tem aquelas peças de reposição à altura, né? Eu vamo manter o mesmo time. O time partiu, mano. Segundo tempo pra cima deles, Lusa. Vamo lá. Começa o segundo tempo aí. Vamo que vamo, Lusa. Faz aquele golzinho, mano. Aquele golzinho, Portuguesa. Vamo, mano. Boa! Rogério faz 1x0 aí pra Lusa. Vamo que vamo, Lusa! Fim de papo e o Goiás, hein? E o Goiás venceu, mano. Venceu por 3x2 aí o Náutico nos aflitos. A gente vence também o nosso jogo aí com o gol do Rogério aí. Beleza, beleza, beleza. O lateral, mano. O lateral fez o gol aí. Vamo tá vendo classificação. O Campeonato Brasileiro da Série A tá aí. Vamo tá vendo aqui o Campeonato Brasileiro da Série B. Tamo a 2 pontos aí do líder. Se o líder tropeçar, nós ultrapassa ele, hein, mano. Vamo que vamo. O Atlético Goianiense também vem logo atrás aí com 58 pontos. É aquele negócio, né? Se a gente tropeçar, a gente cai pra terceiro. Se o Goiás tropeçar, nós sobe pra primeiro, né? E fica naquela resenha, né? Beleza, 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 mano. Vambora, vamo tá continuando aí. Tá aí os técnicos sendo demitidos. Vamo aí pro primeiro jogo. Eita, nós. Fui pego de surpresa, hein. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil. A final, né? Primeiro jogo da final. Vamo tá jogando aí contra o Flamengo, né? Fora de casa aí. Vamo jogar provavelmente no Maracanã aí. Vamo tá dando uma olhada no time do Flamengo, que é time de primeira divisão, hein. Tem um baita elenco. Tem um baita elenco aí, mano. Tem o Diego Alves. Tem vários jogadores interessantes aí. Só que... É, eles não tem o... Mais o Gabigol. Não tem também o Arrascaeta. Acho que foram tudo vendidos, né? Os caras, mano. Os caras foram vendidos aí. Beleza, né? Mas mesmo assim, o elenco dos caras é muito bom, né, mano? Beleza. Vamo tá escalando aí o nosso time aí. Vamo tá jogando fora de casa. Vamo tá jogando de branco. Vamo tá escalando no time do famoso 4-4-2. O Romero voltou aí de suspensão. O time que vai a campo é Vitão. Rafael Furtado, Matheus Wagner, Zanoncelo. Ramon e Romero. Rogério e Ralf. Pedrão e Castileiro. No gol, o Saulo, mano. Beleza. Partiu. Primeiro jogo da final pela Copa do Brasil. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo aí, mano. Final da Copa do Brasil aí. Vamo que vamo, Lusa. Vamo que vamo. Até agora 0x0. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá. O Pires da Motos tomou o cartão aí. Apertou a fim do primeiro tempo. Até agora tamo jogando bem. Tamo jogando bem aí contra o todo poderoso Flamengo. Vamo até o mesmo elenco. A gente não tem aquele banco bem forte, né? É razoável. Mas vamo até o mesmo elenco aí. Partiu, mano. Segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Vamo lá. Até agora 0x0 aí, mano. Pra Flamengo e Português aí. E o Ralf foi expulso aí. Eu vou tá tirando... Eu vou tá tirando o Vinícius no selo. Vou tá colocando um lateral ali. Deixa eu dar uma olhada aqui se ele é lateral. Não. Esse aqui é zagueiro. Vou tá colocando o Christian Ila... Ila... Alarco. Alarco. Eita, quase que não sai o nome do cara. Beleza. Vamo tá fazendo isso aqui. E partiu, mano. Vamo que vamo, Lusa. Boa! Rafael Furtado. Pedro. Empata o jogo, mano. Que jogo é esse, mano? 1x1 aí. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, mano. E eu pensando que ia sair na vantagem. Mas o Pedro foi lá. E fez o gol, mano. Não deu nem tempo de comemorar. Beleza. Vamo tá avançando aqui. Beleza, galera. Esse aí foram os jogos, né? Eu faço 5 jogos aí por vídeo, né? A gente jogou aí contra... Contra a Pontes Preta, né? Jogamos aí contra a Pontes Preta. Jogamos contra o Oeste. Jogamos o jogo de volta contra a Pontes Preta. Jogamos também o jogo contra o Juventude, que vencemos. E jogamos agora o primeiro jogo da final, né? Da Copa do Brasil. Contra o Flamengo, mano. No próximo vídeo a gente vai ter aí a decisão da Copa do Brasil aí. Quem vai ficar com o título, hein? Quem vocês acham que vai ficar com o título? Beleza. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Meta de 50 likes aí, mano. Que eu sei que vocês conseguem bater essa meta aí de 50 likes aí no vídeo da Lusa. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra estar recebendo as notificações. Passem no nosso canal, parceiro. E tamo junto. Valeu, galera. Muito obrigado aí pela participação de todos. E pra cima deles, Lusa. Dicas no comentário aí, mano. Pra jogadores, pra contratação aí, beleza? Tamo junto. Valeu e fui! Pra cima deles, Lusa! Tchau, 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 tchau.